Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma carabina de ar comprimido Burrida Mola, ela é feita pela Crossman, é um modelo Fury 2 Blackout Calibri .177 e alcança até 1200 fps com certos tipos de chumbo, ideal para controle de peste para tirar o alvo. Ela acompanha já uma luneta 4x32 fabricada pela Centerpoint, essa luneta é do retículo duplex, ou seja, o risquinho lá dentro é mais fino no meio, tá? A coronha é para adulto tempo, ela é uma coronha tática, gatilho ajustável de dois ajustes, cano raiado, um design confortável, ela é bem bacana segurar, a carabina é bem leve, tá? Vamos aos detalhes técnicos dela. Vamos fazer. Manual. Refrigar por meio de cano dobrável e aqui várias características técnicas, mas vamos a ela propriamente dito para não demorar muito o vídeo. Luneta. Como vocês podem ver, ela não vem em caixa, ela vem em papel bolha para não danificar ela. É uma luneta bem pequena, entre aspas, compacta assim. Ela é leve, bem com as tampas para proteger os dentes. Ela é center point. Center point. Center point 4x32. Feito na China, made in China. Internamente tem gás de nitrogênio. Gás de nitrogênio ajuda a tornar a luneta mais resistente e também ela não embaçar, ou seja, com chuva, com nevoeiro, à noite, com frio, com calor, ela não vai embaçar. O ajuste dela é de um clique, né? De um clique e um quarto de moa. Você precisa de uma chave de fenda para você poder fazer o ajuste fino ou mesmo uma coisa que você consiga girar, tá? Essa aqui é a luneta com ajuste vertical e horizontal reticulo duplex. Vamos aos montes. Os montes dela aqui é um monte perfil baixo, é um perfil médio, tá? Este aqui tem dois parafusos e o stop monte aqui, o parafuso stop monte. Em cima fixação apenas por dois parafusos também. Este daqui que é o da frente, só tem um parafuso de fixação, só um parafuso de fixação e dois em cima aqui e a chave ali para você fazer a instalação, ok? Ela vem na caixa de papelão, aqui o manual em inglês, tá? E vamos a ela. A coronha, é a coronha tática, tentando imitar ou imitando o M4 ou o pistol grip, as carabinas táticas, tá? É a coronha vazada. Ela aqui, o... Parece borracha, mas não é, tá? Parece borracha, mas não é. É um plástico resistente, tipo emborrachada. Sistema de pistola aqui, pistol grips, né? Bem levinha ela, é uma carabina leve e o gatilho dela tem ajuste de dois cursos, tá? Tem trava de segurança manual, não é automática, safety travado, frita livre. A coronha é bem feitinha, carabina leve. Vamos à oxidação. Não tem nenhum ponto de ferrugem, a oxidação é muito boa. É, crossman, tá escrito aqui, crossman, fule, dois, blackout. Tem musbrake, musbrake é em plástico, tá? Bem firme, tá bem fixado. Não estou vendo nenhum ponto de ferrugem, ou seja, tá bem oxidado. É, trilho de 11 milímetros, com furinho aqui pra você colocar esse monte aqui, ó. Que tem o parafuso aqui pra travar. Então, tem aqui o stop monte, né? Aqui tá escrito, modelo 30150, calibre 4,5 e o número de série, tá embaixo, tá escrito dado, feito na China, ou seja, ela é fabricada na China, pra crossman, sob licença. Vamos ver aqui. Ela é uma carabina leve de armar, não é pesada, é 4,5. O selo dela aqui, é um selo, não é uma borracha, parece um tech new, é bem mais resistente. E a forma de fechamento é em guirotina, tá? Tradicional. E ela, quando ela tá com o cano quebrado, ela não dispara. O gatilho está travado, mesmo estando em livre, ok? Mesmo estando em livre, ela está travada, ela não dispara. Ok? Vou tentar levar até aqui pra ver se ela vai disparar. Não dispara, ok? Só vai disparar a hora que estiver fechada. Porém, eu vou fazer isso, porque eu tô disparando em seco. É, trava de segurança em safety, ó, ela não dispara, ok? Trava de segurança funcional, funciona mesmo. Uma carabina bem leve aí, um design moderno, muito bacana. Eu gostei. E tá indicado aqui. Ela é uma carabina a mola, viu? Ela não tem garzã e também não tem mola pneumática. Muito bacana. Já vem com a lunetinha center point aqui, 4x32, que é o suficiente pra esse calibre, tá? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.